Felipe Bosca! É! E aí, tá bom bem? Todo mundo bem? Você tá com o véio, tudo bom? Pô, bonito, caradinho... Você tá com o véio, tudo bem? Quem tomou banho hoje? Levanta a mão! Eu! Tava um se fuder que você tomou banho! Vai levar a véia pra mijar na minha hora, né? Na minha véia vai levar a véia! Na minha véia! Incomodando todo mundo, leva a véia! Não, até de chegar lá ela já mijou, já! Olha lá, mas, rapaz! Não, eu quero ficar véio pra eu mijar na calça! Eu quero ficar véio pra... Não, vamos... Ai, vamos lá, não! Já mijei, já! Já mijei! Acha bom, né? Não, aqui nós temos hoje os atletas paraolímpicos ali, ó! É, atleta paraolímpico vai pra sua Olimpíada! É, é verdade! Não, eu venho! Você tá em pé! Não, ele é atleta paraolímpico mesmo! Ele ganhou três padrões de ouro já, atleta paraolímpico! Não, sim, é! Atleta paraolímpico! Fala só! Eu não acho bom vinho não! Pagaram meia! Pagaram meia, né? Pagaram meia, né? Pagaram meia! Pagaram meia! Não, ele falou paga meia! Ou leva a cadeira! Não ri disso, não, rapaz! Acho que é bom, né? Acho que é bom. E o rapaz que é deficiente visual também, né? Ele tá de costa... Ah, é deficiente visual também. É verdade, ó. É deficiente visual, cara. É verdade. É deficiente visual, sim. Mas quem tá parecendo é a pai. Não, meu bato tá deficiente, o negócio. Mais alguém... O que é que ele tem? É... Puta que pariu. Hoje não deu dinheiro nesse lugar. Não deu dinheiro. O rapaz aqui também é deficiente. Ele não tem uma perna. Não, comecei... Vem, velha. A velha tá esperando ainda. A velha foi cagar, velha. A velha foi cagar. Ganha o quê, dinheiro dos pais? Ganha o quê? Ganha o quê? Um sabonete líquido. Um sabonete líquido. Um sabonete líquido. E um desadorante. E um desadorante. Tu deu um... É teu pai? A camiseta vai chegar. Você é uma filha da puta. O cara ali criou a vida todinha. Paga colégio. Tudo. Você dá um sabonete. Vai se fuder. Me deram. Me deram a porra de uma pochete. Me deram a necessaire. Sensacional, carai. Eu queria uma moto. Ah, pai. Você quer o quê? Eu quero uma moto, cara. Eu quero uma moto, tá ligado? Eu quero um Playstation 5. Me deram a porra de uma necessaire. Ai, pra você levar seus remédios. Remédios. A velha de novo a porra. Põe uma fralda nela. O deficiente tão de boa e a velha incomodando. Não, cara. A necessaire, meu irmão. A necessaire, velho. Vou encher de tadalafila aquela porra lá. Vou andar comendo o cu de gente aí na rua. Não, horrível, cara. Horrível, cara. Dia dos Pais não foi feliz pra ninguém. Não foi, meu pai. Ontem, meu pai caiu numa merda. Meu pai mora no interior do Ceará. Meu pai separou da minha mãe e ele casou de novo. Casou com outra mulher lá. Eu tenho um bando de irmãozinho lá e tal. É, meu pai sempre foi quengueiro, mano. Meu pai gosta do quengue. A punta que pariu. Não, não tem nada, mano. Tipo assim, meu pai não fez nada da vida. Nada, nada. Pô, meu pai é muito doido. E aí todo mês, por causa das condições e tal, eu boto dinheiro pra ele e dinheiro pra minha mãe. Eu sempre coloco um dinheiro pra ele. Eu falo, ó, velho, esse dinheiro é pra você comprar comida, comprar gás, né? Ele só faz rola errado. Olha a merda que deu o outro. Presta atenção. Lá em casa tem um celular. Ele mora no sítio lá no interior do Ceará. E tem um celular que o povo deixa em casa o celular como se fosse telefone fixo. Que daí ligam lá e eles nunca anotam recado, porque eles não sabem escrever. Então, é o celular que fica em casa. E aí, meu irmão, meu pai sempre fica naquela expectativa do... Até hoje ele acha que o Gugu vai ligar pra ele. Que dó! Eu falei, pai, tá esperando o quê? Não, Gugu me ligar, pô, de volta pra minha terra. Eu falei, você mora no Ceará, meu irmão. Não tem como o Gugu te ligar. Ele é muito doido. E aí, o que acontece? Sexta-feira, eu fiquei sabendo. Sexta-feira, ligaram das Casas Bahia, na casa do meu pai, que atendeu a mulher dele. E as Casas Bahia ligou e falou, a gente tá ligando pra cobrar. Tem duas parcelas atrasadas da geladeira Frost Free que o Antônio comprou. Aí a minha madrasta falou, mas que geladeira? Nós não temos geladeira nova? A moça falou, não, mas tem uma geladeira Frost Free no valor de 5.800 reais. Que ele comprou... Trabalha nas Casas Bahia? Ou você trabalha na Casas Bahia, ou você é Kinga. Nós temos que descobrir o quê que você é. Você se acalma. Não, porque tá errado isso aqui. Sexta-feira, aí ligaram, Aí a mulher do meu pai falou, não, mas aqui não tem jadeira. Ela falou, onde foi entregada a geladeira? Daí a moestra passou o endereço. Então, quem comprou? Daí ela falou, quem comprou foi o Antônio Pereira, que é meu pai. E quem recebeu? A Dauziza. Rapariga das antigas. A mulher do meu pai esperou o meu pai chegar. Chegou da roça, tomou banho, jantou. Quando ele jantou, a moestra dele chegou o meu pai e falou, quem é Casas Bahia? Boa! Se é calma e vai piorar. Aí meu pai, que conversa é essa? Ela falou, você comprou uma geladeira pra uma puta. Aí meu pai, como assim? Ligaram aqui hoje. Das Casas Bahia, 5.800 reais. Aí meu pai, que conversa é essa? Começou aquela treta e a mulher do meu pai gritando, eu queria só um sofá. Você comprou uma geladeira pra uma puta. E meu pai, não comprei, comprou, não comprei. Aí ela ligou nas Casas Bahia, uma confusão do caralho. E meu pai, não se meta. E a moeda dele, como eu não vou me meter? Ele falou, as Casas Bahia, tá acabando com as famílias brasileiras. Ele reveteu a história, botando a culpa nas Casas Bahia. Porra, cara. Ele falou, e eu comprei uma bicicleta. E a mãe, que bicicleta? Ele falou, por menino. A mãe falou, por menino. Ele falou, é uma criança, não se meta. Aí me ligou. Deu merda aqui. Eu falei, o que você fez dessa vez? Ele falou, eu quero processar as Casas Bahia. Eu falei, não tem como você processar as... Eu fiquei sabendo da história. Eu falei, você vai fazer o seguinte, velho filha da puta. Porque eu mando dinheiro pra ele. Você vai fazer o seguinte. Você vai na casa da puta. Presta atenção. Vai pegar a porra da geladeira. E vai levar pra sua casa. Ele falou, não posso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não comi a quenga ainda. Ele falou, eu não posso. Ele falou, EU põe benne. Ele falou, E eu não posso. Ele falou, eu não posso. Ele falou, eu não posso. Eu quero ver.